Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo pra vocês. Me conta, você já pensou em ter uma cópia do seu rosto? Isso mesmo! Essa daqui, ó, é a cópia do meu rosto. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma face cast. O que é uma face cast, Ká? É a cópia do seu rosto em gesso. Gente, é muito, muito interessante pra quem faz maquiagem artística. Mas por quê, Ká? Porque nela você consegue moldar qualquer tipo de ferimento, qualquer tipo de prótese, e vai encaixar perfeitamente no seu rosto porque ela é o seu rosto esculpido em gesso. Não é tão simples de fazer, mas eu garanto pra vocês que vale muito a pena. Além do mais, essa dificuldade vai acontecer uma vez só. Porque essa face cast vocês podem guardar pro resto da vida se você tiver cuidado e não quebrar ela. Então vale muito a pena, faz muita diferença. E sempre que eu uso, muita gente me pede pra ensinar vocês a fazerem. Então aproveitei o especial de Halloween e trouxe pra vocês como fazer uma face cast. Não sai cara, tá? Sai bem barata, bem barata mesmo. Sai, acho que em menos de 30 reais você faz a sua face cast, tá? Então é isso. Acompanha o vídeo. Eu vou narrar por cima, porque na hora de moldar a face cast no rosto é bem complicado. Então de repente ficou um pouco confuso, porque eu tive a ajuda do Thiago, eu tive a ajuda da minha mãe. Então é muita mão ali ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza que vocês vão entender certinho tudo que eu vou fazer nesse vídeo. Então se você quer aprender a fazer a face cast, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meus amores, então vamos embora começar essa maquiagem. Eu vou começar mostrando pra vocês o que a gente vai precisar nesse primeiro momento de moldar face cast, tá? Nesse primeiro momento a gente vai precisar de vaselina sólida. Vaselina sólida vocês encontram em farmácia. E o que eu fiz? Passei essa vaselina bastante aqui no meu cabelo, porque se o alginato pegar no cabelo gruda. Passei na sobrancelha, nos cílios, espalhei um pouquinho por todo o rosto pra ter certeza que o alginato não vai grudar. Vamos precisar também de alginato. Eu tô usando esse daqui. E cá, o que é alginato? Alginato, gente, é um material de dentista. Então vocês encontram em loja que vende materiais para cirurgiões dentistas, enfim. Esse alginato é próprio pra moldar, no caso dos dentistas, moldar a prótese dos dentes, botar aparelho, enfim. É um pó que misturado com água, ele vira tipo um creme, e depois você consegue aplicar onde você quiser fazer o molde, ele seca e você consegue fazer o molde, tá? É barato, não é caro, e vocês encontram também pela internet. Eu paguei R$14,50 numa loja de dentista que tem aqui perto de casa, e ele vem com 400 e pouquinhas de gramas, tá? Então a gente vai precisar de alginato. Pode fazer também a facecast sem o alginato, direto na atadura gessada, tá? Muita gente faz assim pela internet. Só que o que acontece? Não pega tanto os detalhes do rosto, fica uma coisa mais grossa. A minha primeira facecast, eu vou pedir pro Thiago pegar aqui, mostrar pra vocês, que é uma facecast que eu fiz direto na atadura gessada, e aí vocês vão ver que não dá pra ver muito assim os detalhes. Olha, essa foi a minha primeira facecast, não reparem, porque eu não sabia que tinha que impermeabilizar com verniz e tal, então ela tá toda descascadinha, mas vocês podem ver que ela não tem muito detalhe de rosto, né? Ela é mais grossa, mas assim... Enfim, a boca não ficou perfeita. Por quê? Porque fazendo com alginato, ele pega mais os detalhes, tá? Então a gente vai precisar de alginato, de atadura gessada, vocês encontram aí também em loja que vende coisa pra consultório, enfim, foi baratinho, foi R$6,50, então vocês vão precisar, eu acho que de uma ou duas ataduras gessadas. Então o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Vou pegar o alginato, vou misturar com água, pra fazer o creme que eu vou aplicar no rosto. Vocês vão precisar sim de alguém pra ajudar, nesse caso tá o Thiago e minha mãe aqui pra me ajudar a aplicar esse alginato no rosto, me dar o suporte, tá? Caso vocês queiram fazer sozinho, dá também, vai olhando no espelho, mas vocês não vão conseguir cobrir o olho, né? Porque vocês vão ter que enxergar. Então eu vou misturar. A mesma quantidade de alginato é a mesma quantidade de água, tá? São partes iguais. Bom, aqui eu já fiz a mistura do meu alginato com água, ó, ele fica uma maçaroquinha, ó. E aí agora, com a ajuda do Thiago, eu vou pedir pra ele aplicar isso em todo o meu rosto. Depois que secar, ele vai aplicar a atadura gessada em cima, mas aí eu vou narrando pra vocês entenderem melhor. Jogo rápido com o alginato porque ele seca muito rápido, tá? Então vambora. Bom, meus amores, aí eu comecei eu mesma aplicando e aí, como vocês podem ver, eu pedi a ajuda da minha mãe e do Thiago e é só ir jogando por todo o rosto. Vai escorrer, vai pingar, por isso que eu tô de capa. Eu deveria ter diluído mais o alginato na água. Vocês podem ver que ficaram uns gruminhos, né? Mas não tem problema. Eu deixei o nariz abertinho pra que eu pudesse respirar, né? Então não fechei o nariz. Quando ele fica branco, já tá bom, já tá seco, o alginato e aí minha mãe começou a aplicar a atadura gessada. Então em pedaços pequenos ela molha a atadura gessada na água e começa a esticá-la no meu rosto. Cobrindo todo o alginato pra que faça uma camada bem grossa e bem firme pra tirar isso do seu rosto, tá? Então é só aplicar e esperar secar. Aplica por todo o rosto, nariz, tudo, gente, tudo. Não deixa nada sem a atadura gessada. E aí é só esperar a atadura gessada, o gesso, né, secar e retirar essa face cast, né, esse primeiro molde do seu rosto. É super fácil retirar, é só fazer umas caretazinhas que ele sai super fácil. Bom, meus amores, então. Agora eu já tirei a face cast, ó. E vocês podem ver aqui, ó, que o alginato pega bem os detalhes, tá vendo? A mim o alginato não grudou no gesso, então eu só encaixei o alginato aqui em cima. Eu ainda tô toda cagada. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a vaselina, com o pincelzinho vai aplicar a vaselina nesse alginato. Por quê? Porque a gente vai tacar gesso no alginato pra não grudar, tá? Normalmente não gruda, mesmo sem vaselina. Mas eu gosto pra garantir passar um bocado de vaselina aqui dentro, tá? Então pega bem os cantinhos, cantinho de nariz, a sobrancelha e aplica bastante vaselina, sem dó, gente. Feito isso, é hora de preparar o gesso. Eu tô com gesso em pó aqui, gesso tradicional, gente, gesso normal mesmo. Vou preparar numa vasilha aqui, ó. Então vou colocar gesso e água e vou fazer ele um gesso mais líquido, pra que ele pegue bem os cantinhos dessa prótese, tá? Então vai fazendo aos poucos pra não desperdiçar gesso. Bom, gesso pronto. Ele fica nessa consistência assim, ó, tipo um mingauzinho mais grossinho, tá vendo? E aí agora eu vou despejar aqui dentro. O ideal é que você vá colocando o gesso e vá assoprando, pra que as bolinhas de ar que formam naturalmente, elas não fiquem, tá vendo? Essas bolinhas de ar, é só ir assoprando. Então vou jogando, se precisar faz mais. Bom, meus amores, agora tá prontinho aqui. É só esperar secar de umas duas, três horas e aí eu volto pra desenformar com vocês. Bom, meus amores, seguinte. Já se passou 24 horas e eu tirei a facecast do molde e ela ficou exatamente, vou pegar pelo nariz, assim, ó. Só que o que acontece? Agora a gente precisa lixar essa facecast. Por quê? Porque o gesso acaba que deixa assim, ó, tá vendo? Com marquinhas. Eu não sei se vocês conseguem ver porque é branco, né? Mas ela tem várias marquinhas, acúmulo de gesso em alguns locais, como aqui assim, ela acumulou um pouquinho de gesso e tal. Ó, aqui do lado, ó, talvez vocês consigam ver. E aí você precisa lixar. Eu comprei uma lixa mais fininha que eu achei aqui na lojinha, aqui perto da minha casa, e vou começar a lixar sem tirar as expressões. Então, assim, lixa a boca, mas não é pra tirar as expressões da facecast, tá? Então vai lixando devagarzinho até você achar que tá bom. Bom, gente, seguinte. Já lixei toda a facecast, como vocês podem ver. Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas ela tá bem mais lisinha. E aí agora eu vou rejornar aqui porque eu vou impermeabilizar essa facecast. Você não pode usar ela assim, tá? É bem importante vocês saberem disso, que agora vocês têm que passar um verniz pra poder impermeabilizar essa facecast. Pode ser qualquer tipo de verniz. Pode ser um verniz líquido que você compra em qualquer lugar. Mas eu vou aplicar esse verniz aqui, ó. Tá? Que é de uso geral. Ele é em spray, o que fica muito mais fácil de aplicar. Então vou esprear ele por toda a facecast. Bom, passei o verniz por toda a facecast. Agora é só esperar secar e utilizar a sua facecast normalmente pra fazer seus ferimentos, suas próteses, enfim. Facecast prontinha. Bom, meus amores, agora me contem se não é incrível ter uma cópia do seu rosto em gesso. Sabe? Eu fico me olhando e fico tipo, cara, é muito eu, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês reproduzam em casa. Sim, dá pra tirar o alginato, tá? Eu sei que muita gente vai perguntar se só existe esse tipo de fazer e não. Você pode, ao invés de botar o alginato, colocar a atadura gessada direto no rosto. Passa vaselina no rosto e vem com a atadura gessada. O diferencial é que o alginato pega mais os detalhes do rosto. Mas se você não achar aí onde você mora, faz com a atadura gessada direto, tá? Também dá certo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do meu like, de se inscrever no canal, de deixar seu comentário, de me seguir nas redes sociais e de passar aqui a manhã 7 da noite que a gente vai ter vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.